Como é que é pessoal daqui que eu falo o Guilherme sejam bem vindos aqui a mais um vídeo no canal e meus putos como podem ver aí pelo título e pela descrição pela thumbnail do vídeo vocês já podem ver que este é um vídeo totalmente diferente do que estão habituados aqui a ver no canal é um vídeo muito diferente do que estão habituados a ver no canal eu costumo postar vídeos de gameplay de jogos e hoje estou a postar aqui um vídeo totalmente diferente e malto eu quero postar mais vídeos assim quero também mudar um pouco o conteúdo do canal para não estar sempre a trazer só jogos 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 e eu queria mudar aqui um pouco do conteúdo do canal por isso deixem nos comentários eu quero saber a vossa opinião deixem nos comentários se vocês achem que é uma boa ideia se vocês acham que isto é uma boa ideia ou se eu devo continuar só com os jogos ou se eu devo criar um canal só para postar este tipo de vídeos deixem nos comentários eu gostava de saber a vossa opinião e inscrevam-se no canal se vocês ainda não são inscritos e inscrevam-se malta camona a meta até o final do ano era chegar a 500 inscritos eu queria mesmo chegar a 500 inscritos até o final do ano por isso para toda a gente que está a ver este vídeo ainda não é inscrito no canal e inscrevam-se para ajudarem aqui o canal a crescer e a chegar aos 500 inscritos e malta sem mais demoras vamos lá então para o assunto do vídeo que é hoje o assunto do vídeo de hoje é eu vou-vos estar a mostrar os melhores aplicativos aliás eu vou-vos estar só a mostrar um ou dois por isso eu vou-vos estar a mostrar o melhor aplicativo na minha opinião para gravar aqui a tela do celular do telemóvel como quiserem chamar que em brasileiro chama-se celular não é celular acho que é assim e em Portugal é telemóvel e malta o aplicativo que estou a usar agora o nome desse aplicativo é do Recorder é este aqui que estou a usar agora e eu considero que é o melhor para gravar a tela do celular na minha opinião este é o melhor aplicativo malta para gravar a tela do celular a tela do telemóvel como podem ver tem uma nota de 4.8 deixa eu ver onde aqui está está aqui como podem ver malta aqui ó tem uma nota de oi fui errado como podem ver aqui aqui tem uma nota de 4.8 e tem 3 milhões de críticas mas também já tem mais de 50 milhões de downloads malta e é um aplicativo mesmo muito bom para gravar a tela este grava a tela não só grava a tela como também edita os vídeos edita os vídeos no telemóvel se vocês gravaram depois de vocês acabarem o vídeo quando vocês terminarem o vídeo vocês já podem editar logo o vídeo neste aplicativo não precisam de instalar outro aplicativo que é uma coisa também muito boa neste aplicativo é que vocês não precisam de instalar outro para editar o vídeo vocês podem editar o vídeo que vocês acabaram de gravar dentro deste aplicativo este aplicativo grava a tela e também edita vídeos o que é uma coisa também muito boa Outra coisa muito excelente que tem neste aplicativo Tem aqui Muita gente como podem ver Tem aqui pessoas a criticar Pessoas a dizer que é muito bom E outro aplicativo Que eu também Se isto não der no vosso telemóvel Porque acho que este aplicativo Alguns celulares, alguns telemóveis Não dá, acho que não é compatível A alguns telemóveis E se não der no vosso telemóvel eu aconselho a vocês A vocês A vocês onde é que está esse Esperem, vamos voltar atrás Vocês apagam isto Eu vou estar aqui a mostrar Outro aplicativo também Que é muito bom Escrevem gravadores de tela E vai aparecer aqui Este aqui AZ AZ gravador de tela Este também é um bom aplicativo Para quem não quer utilizar este Ou não consegue ou o telemóvel não é compatível Para aquele aplicativo que eu acabei de vos mostrar Alguns segundos atrás Se este aplicativo não der no vosso telemóvel Usem este Isto também é outro aplicativo muito bom Outro aplicativo Também para gravar a tela Este aqui já não edita vídeos Este aqui só grava Só grava vídeos Este já não edita E este aqui vocês já teriam que Instalar outro editor de vídeos Tinha que instalar um editor de vídeos Para editar este vídeo Este aqui já não edita vídeos Só grava a tela Também é muito bom Mas é isso malta Eu vou ficando aqui por este vídeo Era isto que eu vos queria mostrar Estes dois aplicativos Que eu vos queria mostrar Também podem instalar este aqui Este aqui também é um bom aplicativo Eu anteriormente usava este aqui Este aqui Também é um bom aplicativo Não vou dizer que não é Também é um bom aplicativo Para gravarem a tela do celular Também é bom Por isso também aconselho este aqui Que tem um 4.3 E mais também 50 milhões de downloads E malta Vou ficando por aqui neste vídeo Espero que tenham gostado De mais um vídeo no canal Eu sei que o vídeo de hoje Fui aqui um pouco diferente Eu sei que vocês não estão habituados A ver vídeos assim Estão habituados a ver Vídeos de jogos Mas deixem aí nos comentários Eu quero saber a vossa opinião Se vocês gostaram deste vídeo Eu quero mesmo saber a vossa opinião Por isso deixem aí nos comentários Deixem um like também no vídeo E inscrevam-se no canal Se ainda não estão inscritos E partirem com os vossos amigos E é isso malta Espero que tenham gostado De mais um vídeo Até à próxima E fui obrigado